Amigo ouvinte, ontem eu falei aqui um pouquinho sobre a descoberta, sobre a circulação sanguínea de William Harvey, que foi algo simplesmente fantástico, mas que em sua época praticamente não foi aceita pelos demais cientistas. Na leitura bíblica de hoje, Paulo começa resolvendo o problema que os coríntios tinham, que era sobre detalhes da adoração. Para você ter uma ideia, aqueles cristãos estavam tão sem noção nesse assunto da comunhão coletiva dos crentes, que eles estavam chegando ao ponto de ir para a Santa Ceia para praticar glutonaria. É mole? E aí eles ficavam brigando. Aqueles cristãos, cheios de picuinhas, ficavam fazendo tempestades em copos d'água. E aí, meu irmão, ironicamente, Paulo chega para eles com a solução, que era o mais simples de tudo. Tão óbvio, tão singelo, que eles nem tinham pensado. E é assim mesmo. Muitas vezes, as coisas mais essenciais da vida são tão simples que nós, querendo ser sofisticados demais, nem acreditamos. Acho que esse foi o problema na época das descobertas de William Harvey. Parece que as maiores dificuldades de Harvey estavam na simplicidade dos seus métodos e também na formação de muitas ideias baseadas em simples deduções. E então, os cientistas, querendo ser entendidos demais, tinham dificuldades de aceitar algo que fosse tão simples. E eu posso repetir hoje que estar ligado a Deus pode ser algo muito simples, como, por exemplo, ler um capítulo da Bíblia. No caso de hoje, 1 Coríntios 11, experimente. Na primeira parte do capítulo, você vai aprender sobre o decoro na adoração. Por exemplo, das mulheres que estavam agindo sem noção em sua própria cultura, que as considerava sem pudor se estivessem descobertas. E aí, para não envergonhar a igreja, Paulo cuidou quanto ao abuso da liberdade cristã. No meio do capítulo, Paulo mostra consideração e atitude pelos outros, lembrando que a cruz nos torna um só, erguendo-nos ao nível de filhos do Deus vivo. E pelo final do capítulo, concluímos que deveríamos acolher a Santa Ceia com alegria e não ter medo dela. Participar da Santa Ceia deveria ser uma grata alegria. Receba!